Programa Coração Sertanejo, oferecimento agro-rural, de tudo para a sua fazenda, castoraço, comércio de ferragens e toda linha para serraleria, santo trigo, panificadora e delicatessen, piso e companhia, direto da fábrica pra você. Para tudo, combina com alegria, combina com o brasileiro. E a guiar implementos rodoviários. Bom dia, meu cumpadre, bom dia, minha comadre. Nós estamos felizes da vida, porque estamos começando mais um programa Coração Sertanejo. Bom dia, compadre Matarazzo. Bom dia, Silvaneto, pela Band, você que está do lado de lá. Como é que foi a sua semana? Foi bem? Porque a nossa foi maravilhosa, né, Silvaneto? Graças a Deus. Já comeu pão de queijo hoje. Já estamos chegando na sua casa. Então, pois é. Pedindo a sua licença para começar mais uma festa aqui na Band, é o Coração Sertanejo, é o melhor. Estamos convidando a cada um de vocês para agora se aquietar, traz o cafezinho, o pão de queijo, deixa no jeito. E agora é hora, né, Matarazzo? Vai começar o programa. É, Silvaneto, porque tem tanta gente boa para cantar aqui hoje. Hoje, né? Nós vamos ali tomar um cafezinho também, mais um pouquinho de café. Mais, né? Aqui nós já estamos mais um... Matarazzo, pensa em comer. É, mas eu não estou tão gordo assim não, Silvaneto, graças a Deus. Mas é bom. É bom comer. E já já que nós voltamos. É só um minutinho. Não deixa o controle não, segura aí, nós voltamos já já. AgroRural, comércio de produtos agropecuários, rações, ferramentas, adubos, utilidades domésticas e medicamentos. Toda linha PET com acompanhamento veterinário, banho, tosa, acessórios e tudo o que o seu bichinho preferido precisa. Aqui, o seu animal tem tratamento especial. A AgroRural garante a qualidade e preço, oferecendo o melhor atendimento. AgroRural. Avenida Getúlio Vargas, 4734, bairro Santo Inácio. Aguiar implementos rodoviários. Fabricação de caçambas, granelheiros e todo tipo de carrocerias metálicas. Temos o melhor preço, o menor prazo de entrega e condição de pagamento. Aguiar implementos rodoviários. É responsável pela excepcional qualidade dos produtos fabricados. Tudo com a certificação do Inmetro. Além de contribuir de forma expressiva no bom desempenho do transporte no campo ou na cidade. Atendemos todo o Brasil. Aguiar implementos rodoviários. Há vários anos, produzindo com qualidade. Marmoraria Master Rochas. 15 anos de tradição no mercado de pedras. Sempre atenta às tendências de design e funcionabilidade. A Master Rochas tem grande variedade de pedras de revestimento. Tudo em promoção. Ouro Verde, São Tomé, Pirinópolis, filetes, macaquinhos, pedras para jardim e cascata. Não perca esta grande oportunidade de negócio que vai valorizar ainda mais a sua obra. No mês de aniversário, a Marmoraria Master Rochas cobre qualquer oferta. Marmoraria Master Rochas. Avenida Marcos de Freitas Costa, 1296, bairro Osvaldo Rezende. Nogueira Truck Service. A empresa especializada em bombas injetoras. Sistema de injeção diesel, common rail, VRZ e COVEC. Além de turbinas e freios. Nogueira Truck Service. O único serviço autorizado diesel center da região com melhor em tecnologia. E profissionais altamente qualificados. Quando se fala em sistemas de injeção eletrônica diesel, common rail, BRZ e COVEC. Falou Nogueira Truck Service. Castoraço. Comércio de ferragens e toda linha para serraleria. Além de ferramentas, máquinas e equipamentos. Tubos, chapas, perfis, perfilados, telhas galvanizadas. E toda linha de materiais para a produção de painéis visuais. E para o serviço de calhas e rufos, a Castoraço tem chapas galvanizadas de todas as medidas. A Castoraço é referência no segmento de cortes e dobras de chapas com precisão e qualidade. Em trabalhos individuais ou em série. E com essa competência, a Castoraço atende o mercado de Uberlândia e região. Rua Senador Dantas 400, bairro Tubalina. Castoraço. Confiança absoluta. Momentos de união. Momentos de diversão. Momentos de descontração. Momentos de alegria. A alegria do brasileiro está nas coisas simples e cotidianas da vida. Atitudes que nos renovam para um novo dia. Para Tudo está sempre presente em momentos especiais. Fazendo com que o seu dia a dia fique mais feliz e com muito mais energia. Conheça a família Para Tudo e aproveite. Para Tudo combina com alegria. Combina com o brasileiro. Aprecie com moderação. Chegou em Uberlândia a mais completa casa de pães da cidade. Santo Trigo. Panificadora e delicatessen. Ambiante amplo e confortável. E olha a especialidade da casa. Pães, doces, tortas, salgados e quitandas caseiras. Tudo com matéria-prima de primeira para garantir produtos de ótima qualidade. Obedecendo todas as normas da saúde alimentar. Panificadora e delicatessen. Santo Trigo. Rua Elmiro Gonçalves Pinto 162. No bairro Caseca. Ao lado do novo viaduto da João Naves. Panificadora e delicatessen. Santo Trigo. Excelência em tudo o que faz. Aí, ó. Já estamos de volta. Com o Coração Sertanejo. E nós, Matarazzo, hoje tem atração maravilhosa. Gente especial, né? Tem gente especial que nunca cantou aqui. Pela primeira vez. No Coração Sertanejo, na Band. Pois é, rapaz. Então vamos trazer quem é para o atração? É o Nono Rico. Está no DVD do nossos amigos lá. O Rei Gaspai Majestade. Está aqui a capa do DVD do Rei Gaspai Majestade. O qual o Sivaneto Matarazzo cantou também aqui. Gente, ganhamos um presente. E esse moço canta bonito. E ele vai cantar agora para nós. Nono Rico cantando poporri no DVD do Rei Gaspai Majestade. E essa música, Matarazzo, quer mandar para um punhado de gente. Você vai mandar? É, fala, fala. Fala, Sivaneto. Vou falar. Fica à vontade, Matarazzo. Quero mandar essa moda para o pessoal das feiras livres. É claro que a maioria está trabalhando, mano. Domingo de manhã e tal. Mas tem gente em casa. Mas tem, ó, dá recado. Avisa que nós avisamos. Que nós mandamos moda. Essa moda maravilhosa para o pessoal das feiras livres. Quanto pessoal? Pessoal da feirinha lá do Parque Sabia. Isso. Mas tem gente lá. Mas tem alguém em casa. Você que está em casa. Avisa para o pessoal lá que nós estamos mandando modão. Ó, Matarazzo. Nesse bairro da Ilberlandia, esse programa, graças a Deus, está atingindo audiência. E nós queremos agradecer a você, meu compadre, por nos dar essa oportunidade de entrar na sua casa. E, ó, pessoal do Laranjeira, o nosso abraço. Nova Uberlândia, do Esperança. Pessoal da Aclimação, do Ipanema, do Custódio Pereira. O nosso abraço. E receba aí. Escuta. Curte aí esse modão. Que é muito bonito. Deixa cair, tá? Desce ar de tudo. Deixa cair. Eu queria ter você no meu caminho. Acordar, sentir que não estou sozinho. Neste quarto. Inventar um paraíso pra nós dois. E falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer. Eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me redescobrir. Neste teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedidas não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração. Quando eu te encontrar. Quero estar na tua vida. Quero estar na tua vida. Libertar num beijo a boca. Quando o sol amanhecer. Quando o sol amanhecer. 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 Vem felicidade e traz de volta o meu bem. No meu bem. Modão hein? Rapaz, você viu que purpurrir mais bonito é esse? Que beleza! É lindíssimo demais! É o cumpadre do No... É o cumpadre do No Rico. E o pessoal, né? O nossos cumpadre que está curtindo aí. Que está ouvindo. Que está vendo nós na televisão. Está sentindo falta do cumpadre. Mas também tá, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É o seguinte, eu vou contar um casinho que aconteceu. É um caso não, um caos. Mas não é do Lucimar Gaspar. Depois você conta o Lucimar Gaspar, só te dá uma resumida. Esse caos aconteceu numa cidadezinha do interior, muito longe. Interior, muito longe. O cara chegou lá na cidade e pensou, gente, eu preciso de arrumar um vinheiro aqui, como é que eu vou fazer? Aí ele pensou, vou arrumar uma dupla e vou levar. Aí ele falou, gente, eu vou fazer a propaganda e vocês me apoiam. Falou com o dono do clube. O dono do clube apoiou ele, sabe, Tio Mané? Sim. E ele pôs o carro na rua, propaganda volante. Hoje, grande show com o Amado Batista. Grande show com o Amado Batista, o carro na rua. Virou... Cidade pequenininha. Ou perdeu o Amado Batista. Que isso, rapaz. Moço do céu. E foi aquela fila de gente pra entrar. E foi aquela confusão danada. Aí deu a hora da apresentação do show. E ele tinha dois violeirinhos. Casa cheia. Casa cheia, lotada. E ele pegou os dois violeirinhos e preparou eles lá. Olha, gente, chegou o grande momento. Agora nós vamos apresentar pra vocês. Amado Batista. Aí entrou os dois violeiros. Boa noite, Amado. Boa noite, Batista. Silvão Neto. Ai, ai, ai. Tomar laranjara e eu foda até não ter tanto. Silvão Neto. Não deixa eu cortar o resto não. Você já imaginou o que acontecia, né? E vamos, Silvão Neto. Agora vamos cantar. Vamos cantar. Vamos aproveitar. Deixa eu te chamar pra cantar. Alguém deve ter rido, porque eu achei graça. Vamos fazer o seguinte. Vamos cantar uma moda. Vamos cantar uma moda. E vamos de moda. Silvão Neto, essa moda nós gravamos com o nosso amigo Gentil Rossi. Lá na querida cidade de São José do Rio Preto. Gravamos numa fazenda próximo lá do Doutor. Eu esqueci o nome dele agora. Desculpa, Doutor. Mas eu esqueci o nome dele agora. Eu não vou em cuidado com você, não. Não, não. Depois de problema. Eu vou pegar na mão dele e pede desculpa pessoalmente. Você chama isso só do Doutor. Pronto. Nós gravamos lá. Fomos muito bem atendidos lá. Tinha vários artistas lá. Tava Teodoro Sampaio. Tava Gilberto Marques. Nós não podemos nem falar. Eu toquei violão lá pro Gilberto Marques. Tanto de artistas que estavam lá, né Silvão Neto. Mas vamos cantar essa moda que nós gravamos lá. Com projeção. É do Ronaldo Adriano. E a moda chama assim. Sabe Marcelo Rodovalho? Isso. Não. É só do Ronaldo. É só do Ronaldo. Não, ela é do Ronaldo. E do moço lá de Goiânia também. Como é que chama? Aquele rapaz que canta bonito também. Ah, meu Deus. Então vamos lá, Silvão Neto. A moda chama-se O Bebum. Não falei o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um hétero por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim. Mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aqueles que me condenam tivessem agora. Se aqueles que me condenam tivessem agora. Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um hétero por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim. Mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Enquanto eu vou minha cruz carregando. Enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aqueles que me condenam tivessem agora. O amor da sua vida nos braços de outro. Seria um ébrio a mais do mundo a vagar. Jamais pensariam em me condenar. Estaria assim como eu. Quase louco. Castilho, grande cantor e compositor. Nós tivemos a honra de gravar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali dar uma faturadinha. E agora mesmo nós estamos de volta. Gente, vocês não mexem no controle não. É rápido. Paciência, é rapidinho. Nós estamos de volta. É pá e volta. Agro Rural. Comércio de produtos agropecuários. Rações, ferramentas, adubos, utilidades domésticas e medicamentos. Toda linha pet com acompanhamento veterinário. Banho, tosa, acessórios e tudo o que o seu bichinho preferido precisa. Aqui, o seu animal tem tratamento especial. A Agro Rural garante a qualidade e preço. Oferecendo melhor atendimento. Agro Rural. Avenida Getúlio Vargas, 4734. Bairro Santo Inácio. Aguiar implementos rodoviários. Fabricação de caçambas, granelheiros e todo tipo de carrocerias metálicas. Temos o melhor preço, o menor prazo de entrega e condição de pagamento. Aguiar implementos rodoviários. É responsável pela excepcional qualidade dos produtos fabricados. Tudo com a certificação do Inmetro. Além de contribuir de forma expressiva no bom desempenho do transporte no campo ou na cidade. Atendemos todo o Brasil. Aguiar implementos rodoviários. Há vários anos, produzindo com qualidade. Nogueira Truck Service. Empresa especializada em bombas injetoras. Sistema de injeção diesel, common rail, VRZ e COVEC. Além de turbinas e freios. Nogueira Truck Service. O único serviço autorizado diesel center da região com melhor em tecnologia. E profissionais altamente qualificados. Quando se fala em sistemas de injeção eletrônica diesel, common rail, BRZ e COVEC. Falou Nogueira Truck Service. Piso e Companhia está com ofertas fantásticas para você que está reformando ou construindo. Pisos, louças, metais, argamassas. Aqui na Piso e Companhia eu garanto o menor preço da cidade. E a sua compra entregamos em qualquer parte da região. Piso e Companhia. Avenida Floriano Peixoto 3570. Avenida João Naves de Ávila 715. Avenida Sergismundo Pereira 1824. Em Tupaciguara. Avenida Bueno Brandão 305. Vem pra cá. Castoraço. Comércio de ferragens e toda linha para serraleria. Além de ferramentas, máquinas e equipamentos. Tubos, chapas, perfis, perfilados, telhas galvanizadas. E toda linha de materiais para a produção de painéis visuais. E para o serviço de calhas e rufos. A Castoraço tem chapas galvanizadas de todas as medidas. A Castoraço é referência no segmento de cortes e dobras de chapas. Com precisão e qualidade. Em trabalhos individuais ou em série. E com essa competência. A Castoraço atende o mercado de Uberlândia e região. Rua Senador Dantas 400. Bairro Tubalina. Castoraço. Confiança absoluta. Momentos de união. Momentos de diversão. Momentos de descontração. Momentos de alegria. A alegria do brasileiro está nas coisas simples e cotidianas da vida. Atitudes que nos renovam para um novo dia. Para tudo está sempre presente em momentos especiais. Fazendo com que o seu dia a dia fique mais feliz e com muito mais energia. Conheça a família para tudo e aproveite. Para tudo. Combina com alegria. Combina com o brasileiro. Aprecie com moderação. Oi gente. Sapato barato é na Veres Calçados. Aproveite e compre para toda a família. A Veres vende tudo em até 12 pagamentos sem juros. Veres Calçados. Oferece preço bom e qualidade em toda a linha. Masculino, feminino e infantil. Além de uma moderna linha de tênis. Veres Calçados. Três lojas em Uberlândia para servir você. Chegou em Uberlândia a mais completa casa de pães da cidade. Santo Trigo. Panificadora e delicatessen. Ambiente amplo e confortável. E olha a especialidade da casa. Pães, doces, tortas, salgados e quitandas caseiras. Tudo com matéria prima de primeira para garantir produtos de ótima qualidade. Obedecendo todas as normas da saúde alimentar. Panificadora e delicatessen. Santo Trigo. Rua Elmiro Gonçalves Pinto 162. No bairro Caseca. Ao lado do novo viaduto da João Naves. Panificadora e delicatessen. Santo Trigo. Excelência em tudo o que faz. Depois de buscar o carvão. Nós estamos de volta aqui na Band no Coração Sertaneiro. Mataracê tem um recadinho aí. Tem. O Silvaneto, eu quero mandar um primeiro. Um recado para comadre Norma e o cumpadre Joaquim Lacerda. O cumpadre Joaquim Lacerda. Que estão assistindo todo domingo também o programa. Que é grandão. Que é grandão. Que é cantor grandão. Nosso abraço a você comadre Joaquim Lacerda. Também o Silvaneto. Aqui se eu não ler não tem como. É tanta gente. É o Kid da Panificadora ali que é amigo nosso. De muitos e muitos anos. Ele também está todo domingo assistindo o Coração. Coração Sertanejo aqui na Band. O Berto Silvaneto. O Berto Luminoso. Você lembra dele? O rapaz é patrocinador nosso. Está assistindo nós também. Aqui na Band no Coração Sertanejo. E também longe pra caramba. No Posto Xodó lá em Campos Alto. Alô Campos Alto. Nosso abraço. O pessoal do Posto Xodó. Todo mundo lá da cidade de Campos Alto. Nosso abraço. Também o Marquinho Sanfoneiro. Lá de Ibiá. Está assistindo a gente também rapaz. Eu estive com ele. Olha lá em Marquinhos. Tem outro Marquinhos vendo nós. Tem Marquinhos. O Marquinhos está aqui ali mais ou menos. É. É. Aquele amigo nosso. Isso. Morenico. Que tocou com o Silvaneto em Matarazzo muito bem. É. Nosso irmãozinho. Nosso irmão de Marquinhos. Está recuperando também. Um probleminha de saúde. Olha. Marquinhos nosso abraço. Ele levanta logo. Faz o seguinte. Olha que você melhorar a belezinha. Vem cá. Vem cá falar com a gente. É. Vem. Canta bem. Toca bem. Canta. Tem. O Giovanni. Lá da cidade de São Gotardo. Lá no Minas Gerais. Oh Giovanni. Nosso abraço. Abraço. Leva o Silvaneto Matarazzo para cantar aí. Isso. Agora também tem aqui. Vamos falar aí. O Bernardo de novo. Lá no Jardim Brasília tem o Mário de Paula. Nosso abraço a você Mário de Paula. E também o Silvaneto. O Sérgio Sapateiro do bairro Martins. Ô Sérgio. Um abraço. Nosso abraço a você meu irmão. Também assiste o Coração sertaneiro. Beleza. Pura. Vamos ver mais a conta. Vamos. O que você vai fazer agora? Você vai contar uma piada? Não. O seguinte. Tem mais recado? Enquanto isso. Tem um pessoal que quer ver a gente todo final. Todo domingo. De manhã cedinha. Bom. Temos manhãs preguiçosos. Mas também é trabalho. É. Claro. Os aposentados. Os pensionistas. Estão sempre procurando um jeitinho. E para o pessoal da Limpebrais. É tanta gente. Quero avisar. Mais de 800 funcionários da Limpebrais. Limpando a cidade. Cuidando da beleza. Exato. Tem o pessoal da varrição. Da capina. Pessoal da coleta. Se eles não trabalhar para limpar. Para cuidar da cidade. Nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Se pegar uma enxada para mim capinar. Você não dá conta. Mas tem mais. Olha o pessoal do Custódio Pereira. Eu já falei. Tiberi. Nosso abraço pessoal da Tiberi. Do Daniel Fonseca. Do Pacaembu. Do Bairro Aparecido. Do Residencial Gramado. Lá onde mora o Deu Rei. É onde mora o Deu Rei. Deu Rei. Nosso abraço. Nosso abraço para você. Vamos de moda. Vamos de moda. E com vocês. Daniele Couto. Você diz que não precisa. Viver sonhando tanto. E vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa. A cada vez que canto. Uma canção a mais. Pra você. Mas tem que ser assim. Pra ser de coração. Não diga não precisa. Ah, 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 ah. Tem que ser assim. Nasceu meu coração. Não diga não precisa. Ah, 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 ah. Eu já sonhei com a vida. Agora vivo um sonho. Mas viverão sonhar com você. Tanto faz. Tanto faz. Não diga não precisa. Não diga não precisa. Eu digo que é preciso. A gente se amar. Demais. Nada mais. Mas tem que ser assim. Pra ser de coração. Não diga não precisa. Ah, 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 ah. Tem que ser assim. Nasceu meu coração. Não diga não precisa. Ah, 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 ah. Eu já sonhei com a vida. Nunca. Ah, 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 ah. Não diga não precisa. E a gente se amar. Não diga não precisa. Nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, pra ser o meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Nasceu meu coração Não diga não precisa Mataraz, não precisa Pois é, mas que moda bonita, você viu? O tanque é bonito, você moda? Rapaz, queremos aproveitar E mandar um abraço muito especial Para o pessoal ali do quilômetro Do posto quilômetro 45 É, que ali está o pessoal Todo o familiar da Daniela É, que é da região ali E em nome do programa Coração Sertaneiro De compadre PC, nosso abraço a todo mundo Um abraço a Silvaneta e Mataraz Muito obrigado Daniela Por essa música maravilhosa que você está cantando A todos os familiares O nosso abraço Ô Mataraz, e eu quero aproveitar Tem, tem Enquanto você prepara a outra dupla Eu achei que ele ia contar Um caos Não Eu tenho um time aqui que a hora que dá oito Dá sete horas já levanta da cama Pra assistir E pra assistir Aqui, ó Aqui, ó Ô Ai, meus netos, ó Ah, então Vitor Hugo Ô, Vitor Hugo Ô, Vitor Hugo Eu conheço o Vitor Hugo Abraço, meu filho Deus abençoe Vitor Hugo Jordana Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carol Mônica Caio Nayara Leomar E Tyron Que coisa de timão É sangue bom Ó, beijo no coração de vocês, meus filhos Ô Mataraz, o pessoal lá do Araporã Tá curtindo nós Tá, aquele povo tudo lá do Araporã Centralinda Aquele canapolim É Canapim Alô, gente Santa Vitória E Piaçu Porra, rapaz Nosso abraço, pessoal de Piaçu Vamos trazer aquele povo pra cantar também Que esse homem canta bonito É o que? É, não É o Sol Levante Ah É o Sol Levante Mas o Juvenil É porque é tanta amiga E tantas duplas Que vai passar por aqui hoje Essa música Eles gravaram muito bem também Chama-se Toalha Molhada Ah, mas isso é um hino nacional E com vocês Sol Levante Juvenil Toalha Molhada Molhada de pranto Molhada de tudo Toalha que sabe o motivo Deste meu sofrer Somente esse tecido É a testemunha Dos momentos felizes De amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima Do criado mútuo Na parte principal da peça Você foi atriz A noite terminou de peça Eu perdi a dama Deixando o sinal do seu corpo Na cama Toalha Molhada Toalha Molhada Pobre de mim Logo teve fim Resto de nosso drama Pra me ser emponha É sol amassado É sol amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Marca de beijos É de abraços Marca de tudo E olhando E olhando o que ficou Toalha Da madrugada Da madrugada Muito fria Foi o que restou Toalha é pedaço De pano De muito valor É a lembrança Desta cena Desta cena De amor Toalha Molhada Toalha Molhada Pobre de mim Logo teve fim Este nosso drama Este nosso drama Pra me ser emponha É sol amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Toalha Molhada Toalha Molhada Toalha Molhada E essa música foi sucesso E é sucesso E continua No Brasil inteiro Continua sendo sucesso Agora nas vozes De Solevante E Juvenil Eita Música muito bonita Muito apaixonada Muito obrigado Né Silvaneta Você tem mais algum recado aí? É rapaz Recado não falta não Tem recado aqui Então eu quero mandar um abraço Para um rapaz que está ali em São Paulo Está vendo nós pela internet Aí Eu fiquei muito feliz De ele me ligar essa semana A você Ney Nosso abraço Eu gostei da força Que você falou Que nós estamos fazendo Um programa descontraído É bondade sua E bondade Acho que nossa Do nosso compadre Que jogou Nossa que vai nessa menina E nós foi Ney obrigado pela sua força Meu irmão Eu quero mandar um abraço É só completando Só isso aí Que ele disse que nós estamos fazendo Um programa muito descontraído Que está muito perfeito Obrigado Ney Vim de você eu acredito Você é nosso irmão Nosso abraço a você E nós vamos ter aqui Os dias de Chikamá do Xodó É esses dias agora Não vamos gravar com eles É Vamos gravar Que eles estejam Provavelmente devem estar vendo a gente Isso Ficar matando te esperando E faça você Violeiro de todo o Brasil Violeiro de Minas Gerais Do Triângulo Fica de Bar da Cama Não é o senhor? Vem cá Vem pro coração sertanejo E o compadre Acabou de ligar aqui Pedindo para mandar um abraço Para esse pessoal Alô Mineirão Alô Fátima Lucena Alô Ludmila Ludmila Flaviane Rubão Adelaide Aquele abraço do coração sertanejo Eu lembrei do Piabão aqui Pois é O Piabão aqui no bairro Piabão Madeira Jardim das Palmeiras Nosso abraço O Piabão mora no coração da gente A você E gosta Eu não vou falar que é fã não Porque nós não temos fã Silvaneta Nós temos amigos Que é do Silvaneta Matarazzo Gosta demais das nossas músicas Dia 6 você vai estar comigo aonde? Lá no Morada Nova No Morada Nova com o Carlão Com o Carlão Pai do Carnão ajeita um franguinho de bepira aí Isso Então vamos chegar Chega aí do Racatalé pela 1h da manhã Com o franguinho de bepira Pinguinho de jeito hein E dia 9 nós estamos Lá no Zé Picanha Dia 9, 6 de outubro e 9 de outubro Olha que beleza 6 de outubro lá no Compai do Carnão Na Morada Nova Só que é o seguinte É nós, Silvaneta Matarazzo e você É isso Exatamente Vamos lá também Quer dizer que nós estamos cantando Verdade E dia 6 nós estamos aqui no Morada Nova com o cumpadre Carlão Dia 9 nós estamos no Zé Picanha Dia 11 de outubro nós estamos em Paranaíba no Mato Grosso Dia 13 que o povo vê pela internet Nosso programa Coração Sertanejo Nosso que operou né Ai 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 Dia 13 nós estamos em Cacilândia Mato Grosso Ô Cacilândia Aquele abraço Agora nós vai ali faturar um pouquinho E já nós estamos de volta aqui Ó, vamos pegar o Cascai Aguenta aí Não sai daí não Que não é bom tempo E pra você que pediu pra gente mandar o alô E não deu tempo ainda Aguenta aí que nós vamos mandar daqui a pouquinho Aguiar implementos rodoviários Fabricação de caçambas, granelheiros e todo tipo de carrocerias metálicas Temos o melhor preço, o menor prazo de entrega e condição de pagamento Aguiar implementos rodoviários É responsável pela excepcional qualidade dos produtos fabricados Tudo com a certificação do Inmetro Além de contribuir de forma expressiva No bom desempenho do transporte no campo ou na cidade Atendemos todo o Brasil Aguiar implementos rodoviários Há vários anos Produzindo com qualidade Nogueira Truck Service Empresa especializada em bombas injetoras Sistema de injeção diesel Common Rail VRZ E COVEC Além de turbinas e freios Nogueira Truck Service O único serviço autorizado Diesel Center da região Com melhor em tecnologia E profissionais altamente qualificados Quando se fala em sistemas de injeção eletrônica diesel Common Rail BRZ E COVEC Falou Nogueira Truck Service Castoraço Comércio de ferragens e toda linha para serraleria Além de ferramentas, máquinas e equipamentos Tubos, chapas, perfis, perfilados, telhas galvanizadas E toda linha de materiais para produção de painéis visuais E para o serviço de calhas e rufos A Castoraço tem chapas galvanizadas de todas as medidas A Castoraço é referência no segmento de cortes e dobras de chapas com precisão e qualidade Em trabalhos individuais ou em série E com essa competência A Castoraço atende o mercado de Uberlândia e região Rua Senador Dantas 400 Bairro Tubalina Castoraço Confiança absoluta Casa do Comércio A sua empresa em montagens industriais Linha completa de fogões e balcões refrigerados A Casa do Comércio Tem máquinas e acessórios para supermercado, açougue, restaurante, lanchonete e panificadora Casa do Comércio Avenida João Pessoa 397 Esquina com Avenida Vasconcelos Costa Casa do Comércio O Shopping do Comerciante Momentos de União Momentos de Diversão Momentos de Descontração Momentos de Alegria A alegria do brasileiro está nas coisas simples e cotidianas da vida Atitudes que nos renovam para um novo dia Para Tudo está sempre presente em momentos especiais Fazendo com que o seu dia a dia fique mais feliz e com muito mais energia Conheça a família Para Tudo e aproveite Para Tudo, combina com alegria Combina com o brasileiro Aprecie com moderação O açougue do primo está esperando a sua visita Higiene, rapidez no atendimento, carnes de primeiríssima qualidade Suínos, bovinos e aves Açougue do primo Rua Doutor Manuel Teixeira de Souza 1113 Antiga Rua 14 O telefone é 3229-5221 Com entrega a domicílio grátis Açougue do primo Espera por você Vem pra cá Os móveis que você está vendo aqui na decoração do ambiente É um oferecimento do Casarão Móveis Rústico Você quer decorar a sua casa, seu sítio, a sua fazenda Com móveis dessa categoria Casarão Móveis Rústico Ó, construtor, vem pra Mademina Madeireira, Mademinas Tem história pra contar O melhor atendimento Sempre no mesmo lugar O que importa agora é cantar esse refrão Madeireira, Mademinas É a solução Portas, venisse, fechaduras e portais Para o construtor Tem madeiras em geral Avenida Getúlio Vargas 3607 3238 3870 Piso e Companhia Está com ofertas fantásticas Pra você que está reformando ou construindo Pisos, louças, metais, argamassas Aqui na Piso e Companhia Eu garanto o menor preço da cidade E a sua compra entregamos em qualquer parte da região Piso e Companhia Avenida Floriano Peixoto 3570 Avenida João Naves de Ávila 715 Avenida Sergismundo Pereira 1824 Em Tupaciguara Avenida Bueno Brandão 305 Vem pra cá CD e DVD Alegria e Fé De Licionina Barreto Conheça este fantástico trabalho Num espetáculo de luzes, canto, dança e brilho Num show inesquecível de Licionina Barreto Ele é meu grande amor CD e DVD Alegria e Fé De Licionina Barreto Adquira já o seu E viva o valor que tem o amor CD e DVD Então pros outros artistas eles ligam Agora pra vocês quem vai ligar sou eu Eu tô esperando esse telefonema Será que perdeu o telefone? Eu acho que ia perder Não perdeu nada Ele já entrou no celular dele O negócio é o seguinte Vamos mandar mais um alô pra esse povo do Berlândia em peso Que tá assistindo Coração Sertanejo Gente muito obrigado Que Deus lhe pague por tudo que vocês fazem Vai assistir nós Tem um compadre Sebastião Sebastião Ribeiro Ô compadre Sebastião Ribeiro Falei pra você que a gente mandou um abraço Abraço do coração Sertanejo Do Silvaneto e Matarazzo E do Silvaneto E do Silvaneto E do Silvaneto Vão trazer o compadre Rei Gaspar Mais o Majestade Aê menino Chega aí Canta aí Rei Gaspar e Majestade Música Como as duas pedras rolando pela serra abaixo Que se encontrarão Como as duas aves voando livres no espaço Que se amarão Fomos duas nuvens negras de fortes chuvas Que derramaram Fomos os pingos da chuva Que com o vento se misturaram Fomos o A e o M na palavra Amor Fomos o arroz e o feijão No dia a dia do labrador Fomos o anzol e a isca De um pescador Quem foi não pegar o peixe A isca do anzol separou A isca do anzol separou Somos o sol e a lua Somos a noite e o dia Sou a tristeza Sou a tristeza ao contrário Você é a alegria Ontem Ontem fomos dois agarrados Hoje somos dois separados Cumprindo Cumprindo o destino Cumprindo o destino Que a vida impôs e ninguém consegue explicar Somos o sol e a lua Somos o sol e a lua Somos 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 a lua Pois ninguém consegue explicar Se gostou da piada que nós contamos aqui Mais no começo do programa Manda um e-mail pra nós Escreve aqui É só você escrever E falar que gostou, que não gostou Que não fala mais piada Não é uma tarada, nem a sua neta É que o nosso patrão é você Então vocês que mandam E nós vamos trazer isso pra cantar Ei, Gássio, Pai Majestade Cantando o mundo velho Deus fez o mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulato É o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafézal de ameia Baixadão cheio de água Onde meu arroz gasteia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que borjeia Tangara canta de bão A natureza ponteia Para os catireiros de penas Que no galho sabateia Que no galho sabateia Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa no pequeno Coitadinho desnorteia Quem trabalha Quem trabalha não tem nada Enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém semeia Oh meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desnorteia Oh mundo velho e Matarazzo Que modão hein Modão que o rei Gaspar e a majestade Acabou de cantar pra nós Pro público inteiro Pra pessoal que tá do lado do lado Da telinha nos assistindo Deixa eu contar uma coisa pra você Tomara que seja pelo menos igual aquela É verdade Ó eu cheguei do lado do lado do Mato Grosso Vindo pra cá Pra São Paulo Ali no rio Paranapanema Quem conhece lá sabe o tamanho Que é que eu tô falando E rapaz Quando eu tô olhando lá Um tatu São vermelhinho Pulou dentro da água Assim Foi tomar banho Não Ele saiu do outro lado Quando eu vi aquele fogo Cobrindo do outro lado Ele saiu vermelhinho Pôs fogo Do outro lado Do estado de São Paulo Foi verdade Você tá rindo Silvanetto Vou trazer Você me mata de vergonha Ô meu Deus Vão trazer o Dino Frank Silvanetto Vai no Fandangueiro Pra cantar essa bola É só ele pra consertar essa piada sua Depois Depois nós vamos falar Mais um pouco de gente Um pouco de cidade Né No João Vitor Que é sanfoneiro Nossa abraça Vamos lá Fico com vocês Pra consertar a piada do Matarazzo Dino Frank Fandangueiro Cantando Temporal de lágrimas Música Voltei rever a minha terra E tudo o quanto lá deixei A velha casinha ao pé da serra Aquela mulher que tanto amei Notei tudo diferente Foi promovente, confesso, chorei Notei tudo diferente Foi promovente, confesso, chorei E tudo o quanto lá deixei O céu também chorou comigo E tudo ali me entristeceu Me vi sem paz e sem abrigo Notei o coral dos olhos meus Notei tudo diferente E para sempre eu disse adeus Notei tudo diferente E para sempre eu disse adeus Beleza, temporal de lágrimas E o tanto que o Dino Franco escreve No bairro do Brasil, lá no bairro do Brasil Nós temos que mandar um alô, um abraço Para o nosso compadre que vai cantar com nós No nosso CD, Matarado É o Coneno Ronaldo Adriano Abraço Nós queremos mandar um abraço Lá para Santa Juliana E eu vou falar em perdiz também Que a ódio mora o João Vitor Sanfoneiro Que já cantou Cantou aqui conosco Aqui no Gressu Aliás, toca no Brasil inteiro No Brasil inteiro Está no DVD do Aragando E lá em Santa Juliana Barulhada Nosso abraço para você Barulhada Pessoal dos distritos Aquele abraço para vocês aqui Pessoal de Itapuirama Cruzeiro Dos Peixotos Martinésia Santa Maria Miraporanga Pessoal lá do posto Uber Prata Aquele abraço do coração sertanejo E do Mataraz do Silvaneto Isso E do Silvaneto Eu quero mandar um abraço Para o pessoal do posto da Laranjeira Do Chapetuba Que não perde o coração sertanejo Fala nisso Mataraz, sabe que eu já trabalhei, né? Eu sei que você trabalhou Eu trabalhei de cobrador Hoje você não trabalha Hoje você não trabalha Eu ia trabalhar de cobrador daqui Vou te contar essa aí É Eu tenho certeza, gente Que eu não vou cortar nele Não cortar nele, já cortar nele Que é o seguinte No próximo programa Ele vai trazer uma piada Porque senão Ele vai ficar rindo de mim até lá Pera lá Nós estávamos saindo de Uberlândia Mas não é piada, ele trabalhou sim Já trabalhei Já trabalhou Saindo de Uberlândia aqui Para a Centralina Logo ali depois Daquela primeira baixada Depois do Chapetuba O senhor mandou parar E a gente O motorista parou Ele entrou logo, né? Eu fiz Bom dia Vamos sentar Bom dia Ele sentou lá Eu peguei a passagem Tirei São quatro vias Você era fiscal? É Era fiscal Era fiscal? Não, eu era o cobrador Ah, cobrador Depois que eu fui promovido a fiscal Ah, certo Aí eu peguei Tirei a via do passageiro Tirei a outra Que vai para a firma Eu botei a outra No comando lá No controle Mas só que eu tinha que dar o visto Lá na frente O fiscal Normalmente Quando o fiscal não aparece O cobrador tem que dar o visto Aí entrei E tal Quando foi na frente Ele foi descer Sabe? Ele mandou parar Puxou o cordãozinho Parou Aí eu falei Cadê a passagem do senhor? Eu peguei a ouvir Eu falei assim Pitei ela Tá bom Nós queremos agradecer a você Que ficou com a gente Todo o programa agora Esses modão Aqui no Coração Sertanejo Pela Band Muito obrigado Por você ter permitido Que nós entrássemos Na sua casa Nós queremos lembrar Que estamos aqui Todos os domingos Nós queremos Que você nos dê Essa oportunidade Esse prazer De entrar na sua casa Aqui no Coração Sertanejo E nós vai que vai Eu não gosto Mas é o tempo É o ano do parto Que Deus abençoe a cada um de vocês Vocês tenham uma semana maravilhosa E até domingo Se Deus quiser E Deus adquiremos Com toda certeza Amém Amém